São cada vez mais as dúvidas sobre se as negociações para tentar resolver o conflito na Síria vão mesmo arrancar na próxima segunda-feira. Uma das condições impostas para o arranque das conversas é a abertura de corredores humanitários em cidades sitiadas, como já aconteceu em Madeia. Mas o que pode atrasar o processo neste momento, segundo as Nações Unidas, é a composição da delegação da oposição nas negociações. A ONU informou que não vai enviar convites até que haja um acordo entre os países que lideram o processo sobre quais as facções rebeldes que devem marcar presença nos trabalhos e apelou à intensificação dos esforços para alcançar um compromisso na matéria. Uma semana antes do arranque previsto das conversações, em Genebra, o presidente russo Vladimir Putin, apoiante de Bashar al-Assad, recebeu no Kremlin o Emir do Catar, país que apoia rebeldes na Síria. No final, o chefe da diplomacia russa afirmou que o Catar e a Rússia esperam que as conversas entre o governo sírio e a oposição comecem num futuro próximo, já este mês, confirmando os receios crescentes de um adiamento das negociações. A guerra na Síria, que já fez mais de 250 mil mortos nos últimos quatro anos, tem transbordado por vezes para países vizinhos, como é o caso da Turquia, onde esta segunda-feira, Um tiro de morteiro, aparentemente lançado de uma região controlada pelo autoproclamado Estado Islâmico, atingiu o recreio de uma escola, matando uma mulher e ferindo outras três pessoas.